E hoje na casinha mais famosa na Bahia tem ó, requeijão, olha só Olha só o negócio aqui hoje tá bom, hein O negócio hoje aqui tá bom, tem bolo, torrada, bolo, torrada Bolo de arroz, xeringa, biscoito, chá, café, e aqui ó, requeijão E amanhã, amanhã vai ter o que, amanhã, amanhã vai ter o que? É só um boi, bolo, xerachô, e o festão, e um abraço Então a casinha, o pessoal pensou que a casinha tinha parado Começou agora? Começou agora Vai virar, para mim vai virar caruaru agora, campinha grande Não tem pra ninguém Agora vai ser o mês todo, mês de junho todinho, agora vai ter festa aqui Até o final do Morro do Fogo, vai ser o encerramento aqui da casinha, ó Amanhã vai ter boi, carne, amanhã vai ter xerachô aqui, ó Tocando o forrozão, e a casinha tá aqui, ó, não para, não para Deu uma pausa aí pro São João Do Alto Cruzeiro, mas agora já voltou, ó Então se eu fosse você, eu viria, ó, vem tomar um cafezinho aqui, ó Tudo de bom, tudo de bom Chega pra cá É o requeixado